Tudo certinho por aí? Tudo mesmo? Espero que sim, Marcelo Iver aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal PlayAndroid. Hoje eu mostro para você uma ferramenta aqui no WhatsApp muito útil que é capaz de ajudar você a economizar espaço no seu aplicativo do WhatsApp. Espaço pessoal no celular é o que interessa, é o que dá vida para o seu smartphone, é o que faz o seu smartphone ser mais fluido, se ele tiver ali uma memória livre. Então essa ferramenta é muito útil e eu resolvi mostrar ela para vocês hoje. Vem comigo, deixa aquele like para fortalecer o vídeo. Tudo o que você precisa fazer é abrir o seu WhatsApp e ir aqui nos três pontinhos. Agora você vai até configurações. Aqui em configurações você vai até a opção de conversas. Entra lá e aqui, olha só pessoal, por padrão, essa ferramenta já vem ligada aqui, que é visibilidade de mídia. Mostrar arquivos de mídia recém-baixados na galeria do seu aparelho. O que acontece? Quando alguém te envia uma foto, por exemplo, uma mídia, uma foto, um amigo seu te enviou uma foto, essa foto que você abre, ela vai ser salva na galeria do seu aparelho. Em consequência disso, é claro, vai tomar espaço do seu smartphone. Tudo que chega de mídia e vai para a galeria é espaço que vai sendo gasto na memória do seu smartphone, acarretando com o tempo você ficar sem espaço. Então eu vejo, pessoal, que tem muitas fotos que a gente recebe aqui no WhatsApp que não tem necessidade dessas fotos caírem para a galeria, serem salvas na galeria. Então não tem necessidade de você manter essa chavinha ligada. Então desligue essa chavinha aqui. Então agora o que acontece quando desativamos essa chave? Toda foto, vídeo, qualquer tipo de mídia que você receber no WhatsApp dos seus amigos, essa mídia não vai ser baixada na galeria do seu aparelho. E consequência disso, é claro, você vai economizar espaço no seu WhatsApp, no seu telefone. E você me fala, mas Márcio, eu quero salvar uma determinada foto que meu amigo me envia. Como que eu faço? Eu tenho que voltar aqui nessa configuração e ativar essa chave? Como por exemplo, olha só, eu estou com a foto que eu recebi do meu amigo, eu quero salvar essa foto na minha galeria. O que eu faço? É só eu tocar na foto, vir nos três pontinhos aqui em cima e clicar em salvar. Pronto, esse arquivo de mídia foi salvo lá na sua galeria. Você pode fazer isso apenas para as fotos que você deseja salvar. Estou ficando aqui, espero que tenham gostado desse vídeo, dessa dica aí para o seu WhatsApp, para o seu telefone. E se gostou, deixa aquele joinha para a gente, para fortalecer, combinado? Então já era, amanhã eu te espero aqui novamente para mais um vídeo com super dica para o seu smartphone Android. Até amanhã, fique com Deus sempre. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho